Olá, eu sou César Oliveira. E eu sou a Daniela Rodrigues. Você ouve agora o podcast Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Teletrabalho é a forma de executar suas tarefas remotamente com a utilização de recursos tecnológicos. A modalidade foi adotada na Justiça do Trabalho com a resolução do CSJT nº 151 de 2015. E durante o período da pandemia, garantiu a continuidade da prestação do serviço no contexto do isolamento social, que obrigou a suspensão do expediente presencial no Poder Judiciário. A repentina mudança nos paradigmas do trabalho de presencial para remoto mostrou-se um desafio para diversos gestores que tiveram de aprender e desenvolver estratégias novas para lidar com a coordenação das equipes à distância. E para conversar conosco sobre teletrabalho e o exercício da liderança nessa modalidade, recebemos hoje a assessora de governança de pessoas do TSE, Ana Cláudia Mendonça. Seja bem-vinda, Ana. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito honrada de fazer parte desse podcast hoje. Ana, antes havia grande resistência dos gestores, muitos gestores, em permitir que seus subordinados trabalhassem de forma remota, pois acreditavam que, longe da supervisão direta, os trabalhadores deixariam de lado os seus deveres. Esses preconceitos ainda existem? Sim, ainda existem esses preconceitos, e não só em relação aos gestores, mas também em relação aos próprios colegas da equipe, onde aqueles colegas ficam no presencial e tem outros que seguem para o teletrabalho. Então, a gente precisa entender que, desde a Revolução Industrial, essa é a maior transformação que a gente está tendo no mundo do trabalho. Então, a gente aprendeu a fazer gestão de uma forma originária da Revolução Industrial, numa forma de comando e controle. Então, se eu te vejo, eu te controlo e sei que você está trabalhando. Esse era o nosso modelo mental de gestão, e assim aprendemos. Então, a gente precisa fazer, estamos nessa transição desse modelo mental, então ainda temos resquícios, sim, desses preconceitos em relação ao teletrabalho, porque sai a presença e entra os resultados. Então, ainda estamos aprendendo a lidar com essa nova forma de trabalhar e de entregar para a sociedade. Então, Ana, ainda falando, existe esse preconceito e tudo mais, para o líder também deve ser um momento diferente, gerir pessoas presenciais e pessoas remotamente. Então, como que isso afeta esse exercício do líder, de liderança? Hoje, a liderança ficou mais complexa. A gente precisa entender que hoje o líder tem na sua unidade de trabalho três modalidades, no mínimo, que é o presencial, que é o híbrido, que é o teletrabalho parcial, e o teletrabalho integral, digamos assim, que é aquele completamente de forma remota. Então, considerando que ele tem essas três formas, modalidades de trabalho na sua equipe, ele precisa agora, nesse processo de aprendizagem, porque eu acho que nós estamos nesse processo de aprendizagem, ele precisa trabalhar algumas competências que, até então, não eram tanto exigidas, como, por exemplo, a comunicação. A comunicação ampla, geral, a inclusão. A gente precisa entender que, tendo pessoas nessas três modalidades, a gente precisa incluir as pessoas sempre, porque, senão, a gente começa a criar castas dentro da própria equipe. Então, a gente tem o povo do teletrabalho, o povo do híbrido, o povo do presencial, e a gente tem que parar com isso, a gente tem que falar de gestão do trabalho. A gente não precisa mais falar em gestão do teletrabalho, gestão do híbrido, gestão do presencial. É a gestão do trabalho com essas novas modalidades. Então, isso passa a ser um lugar comum. Então, a liderança precisa entender que, quando ela coloca, ela pensa em comunicação, ela pensa em inclusão, ela pensa em todos da equipe. Porque, se você não olha a equipe como um todo, você começa a distanciar as pessoas. E aquela pessoa que vai para o teletrabalho, ela acaba ficando sem a noção da equipe. Ela fica não se pertencendo. Então, cada vez mais, a gente vai exigir que a liderança, ela esteja atenta às necessidades do indivíduo, do resultado e da equipe. Então, ela precisa trabalhar nessas três dimensões. E isso, óbvio, que cria mais desafio para a liderança. Mesmo porque não tem uma fórmula mágica, né? Quer dizer, está aprendendo com, digamos, o carro andando, né? Está trocando a roda com o carro andando, né? Não tem bala de prata. E o que a gente precisa entender é que cada equipe tem um DNA próprio. Então, o líder, mais do que nunca, ele tem que ser um conhecedor profundo da sua equipe. De como ela entrega, de como ela interage, de como ela trabalha, o que dá certo, o que não dá certo. Porque o que dá certo para uma equipe pode não dar para outra. Então, a gente vira um especialista da equipe. E a pandemia, ela forçou a adoção do teletrabalho total na justiça, como um todo, por um período, né? Um número muito grande de meses. E, atualmente, alguns defendem o retorno de todos ao trabalho presencial e outros desejam manter um formato híbrido. Como é que a liderança, ela pode obter bons resultados em cada um desses cenários possíveis? Esse é um paradoxo que a gente vem trabalhando nesses últimos tempos, né? Veja o que é engraçado. A gente trabalhou no remoto, a gente, todos, trabalhamos no remoto, né? Não tinha o híbrido, não tinha o presencial, porque todos estávamos remotamente. E o que a gente viu no Poder Judiciário, em especial, em vários, mas a gente está falando do Judiciário, é que nada parou. Que a gente conseguiu fazer as entregas para o cidadão, que a gente conseguiu gerar valor para a sociedade, que a gente conseguiu, inclusive, bater metas e fazer mais. E como que, de repente, isso não é mais uma verdade? Assim, eu tenho uma dificuldade de entender isso, né? Dentro do contexto, porque a gente fez assim e agora a gente está vendo um movimento de não, não é bem assim e tal. Então, quer dizer que não, verdadeiramente, a gente não entregou, então. Então, fica uma dicotomia, fica uma zona cinzenta nesse local. E o que eu gostaria de falar é que, assim, algumas empresas, como a gente vê aí as big techs, que aí eu vou falar Amazon, Zoom, Google, Microsoft, algumas empresas estão aí voltando mais para o híbrido, colocando o híbrido em evidência, como se esse fosse o melhor modelo, né? Trazendo isso. Então, a gente está vendo toda essa dicotomia aí no mundo, né? E o que eu poderia trazer é que a liderança, para ela trabalhar nesse cenário diverso, onde tem o teletrabalho e o híbrido, e assim, o híbrido até ganhando mais força, uma das formas de selecionar e de ter bons resultados é você olhar para o melhor de cada cenário. Então, vamos pensar aqui. O híbrido. O híbrido a gente tem dias no presencial, ou seja, dias dentro da instituição e dias fora da instituição. O que você deveria priorizar no híbrido? Quando a pessoa está dentro da instituição, ela deveria priorizar as atividades que requer a presença dela. Quais sejam? Uma reunião, um bate-papo, um trabalho mais colaborativo, um trabalho mais com inovação. aproveite a presença daquela pessoa na instituição e façam as atividades que vão ao encontro da presença dela. E deixe as atividades que estão no remoto para atividades mais de imersão no trabalho, atividades mais focadas, atividades que a gente precisa mergulhar mais no trabalho. Porque nós precisamos, no nosso trabalho, a gente tem essas duas formas de trabalhar. Na interação com o colega, na colaboração, na conversa, no bate-papo, na inovação. E a gente também tem a necessidade de um trabalho mais imersivo, de um trabalho mais focado. Então, o que a gente tem que fazer é relatar, verificar quais as atividades que eu tenho aqui na minha unidade. são as atividades que a gente tem. E quais dessas atividades eu posso potencializar quando as pessoas estão no presencial. E quais das atividades a gente pode potencializar quando as pessoas estão no teletrabalho ou estão fora da instituição trabalhando. E aí, sim, a gente consegue melhorar e tirar o melhor desses cenários. Ana, voltando ali um pouquinho no ponto que você falou sobre como que durante a pandemia a gente tinha produtividade, parece uma dicotomia que agora o pessoal está fazendo o caminho inverso, que é presencial. Será que isso também não seria o resultado da sobrecarga no gestor nesse período de pandemia? Porque durante esse período, muitos trabalhadores não sabiam como trabalhar de casa. E os gestores também não sabiam como trabalhar de casa. Então, eu acredito que durante esse período teve uma sobrecarga muito grande sobre os gestores. Então, talvez, esse caminho de querer trazer mais para o presencial não seja o medo do gestor de continuar a sua sobrecarga, dele ter que se esforçar ou trabalhar muito mais do que ele estava trabalhando rotineiramente quando era no presencial. Será que também não tem esse reflexo? Isso pode ser uma explicação. É verdade que o gestor ele ficou mais sobrecarregado. Aliás, as pessoas também ficaram mais sobrecarregadas. A gente não sabia como trabalhar, enfim. E hoje, a gente precisa... E aí, um dos pontos importantes para essa nova realidade de novas modalidades é justamente a desconexão digital. Essa desconexão digital ela é muito importante e uma coisa eu acho que a gente precisa deixar claro, sabe? Eu vejo, às vezes, as pessoas falam como é que separa a vida pessoal da vida profissional. Gente, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu acho que não tem mais essa separação, sabe? E isso, a condição de você estar no teletrabalho ou de você estar em modalidades mais diversas, ela te dá essa permissão. Porque eu posso, então, de repente, se eu tenho uma meta de entregar na semana, eu posso, de repente, numa sexta-feira não fazer todas aquelas minhas questões e usar o sábado, porque se for melhor. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é justamente você escolher as horas e os momentos em que você pode fazer as suas entregas e não é não se misturar. Então, quando a gente fala assim, ah, porque parece que a gente tem uma linha do tempo separada. Então, a minha vida profissional está aqui, a minha vida pessoal está aqui. Não, não é assim. Então, o que a gente fala hoje é de um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que passa pelo momento de escolha. Então, eu posso, muitas vezes, estar entregando ou fazendo um trabalho no sábado, mas eu posso não ter feito na sexta. Porque a minha vida pessoal na sexta estava muito mais complexa do que no sábado. E aí eu posso trocar isso. Entende? Então, a ideia está muito mais no equilíbrio. E quando a gente pensa em desconexão digital, a gente pensa que nós temos que nos desconectar digitalmente e isso não é só do trabalho. Porque não é só o trabalho que está digital, gente. Eu sempre falo assim, gente, o online morreu. Aí eu dei uma palestra recentemente e falei isso, as pessoas, mas como? Porque o online já é um modo de viver. não tem mais a possibilidade de você pensar em entregar produtos, de você pensar em ter prazeres de um hobby ou você de comida que você não pensa no online. É você pedir uma comida no iFood, é você comprar um ingresso na bilheteria digital ou em qualquer outro site de ingressos. Então, o online está presente na nossa vida. Então, quando a gente fala em desconexão digital, não é só assim, me desconecto do trabalho. Não. É você mesmo se desconectar da vida totalmente online, você também tem as vidas offline, né? Então, essa sobrecarga do gestor passa por ele, sabe? Então, assim, quando a gente fala qual é o horário que as pessoas vão estar disponíveis, qual é o período que os colegas vão estar disponíveis, quando o gestor pede isso para o trabalho da equipe, ele tem que dizer também qual é o período que ele está disponível, sabe? Porque senão ele vai ficar 24 horas disponíveis, porque nós vamos ter pessoas que moram nos Estados Unidos e é um fuso diferente. Então, a gente precisa também, como gestor, dizer qual o nosso período que eu vou estar disponível para a equipe, porque tem outros períodos que ele está trabalhando, mas ele está no trabalho focado, ele está no trabalho imersivo. Então, essa desconexão digital, ela é importante, inclusive, para você fazer produtividade. A gente acha que produtividade é só você trabalhar sem parar, e não é. Você precisa, e agora, com a morte do Domênico Demasi, que a gente fala do ócio criativo, a gente precisa trazer esse ócio criativo, porque o descanso, ele te gera mais produtividade. O cérebro precisa dessa desconexão, desse descanso, para que ele volte com mais potência. Então, isso faz parte da produtividade. Ana, como os gestores podem estabelecer, então, metas para os teletrabalhadores que garantam essa boa produtividade sem significar sobrecarga de trabalho? E como aferir essa produtividade? Então, a gente primeiro precisa entender o que é produtividade. Sabe? Cada equipe, eu volto ao DNA da equipe. O gestor precisa entender a sua equipe e o seu trabalho. Então, quando a gente olha o trabalho, a gente pensa, o que é produtividade para esse trabalho que fazemos? Para essa entrega que fazemos? O que é estar produtivo? É entregar mais? É entregar melhor? É entregar em equipe? É entregar sozinho? O que é produtividade? Então, eu acho que o primeiro conceito que a gente tem é porque a gente tem uma lenda, penso eu, de produtividade é fazer, 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 fazer. E parece que todo mundo pensa igual, mas a gente tem que entender que os trabalhos são diferentes. Os trabalhos são diferentes. Então, quando você pensa num trabalho que é mais processual, você pode pensar em métricas quantitativas. Quando você pensa num trabalho que trabalha por projeto, você pode pensar numa implementação, numa entrega real do projeto, numa, entende? Então, para cada atividade que você tem, você tem que conhecer essa atividade e pensar o que é produtividade. Porque eu posso falar que a produtividade é, este ano, a gente entregar o projeto, implementar e rodar o projeto XPTO. Esse é uma, é uma, é uma produtividade. E para outras atividades, eu entrego, eu fazer uma baixa de acervo de 80% é a produtividade. Então, a gente precisa entender qual é a produtividade baseado na atividade que aquelas pessoas fazem. Então, a minha, a minha sugestão é que haja o alinhamento. A gente precisa dar clareza para a equipe. Nós temos hoje várias metas que vêm do CSJT, no caso de vocês, no CNJ, até questões do TCU. Então, e é do planejamento estratégico também do órgão. Tudo isso se desdobra em possíveis entregas e resultados que a minha área tem que fazer. E a ideia é, se esses resultados a gente tem que entregar, e aí pensando na clareza com a equipe, é reunir a equipe, fazer um alinhamento, temos que entregar esses resultados até o final do ano. Como, entregaremos? Como entregaremos? E aí, sim, aí pensando juntos com a equipe, que isso é uma grande mudança na dinâmica do trabalho, é trazer as pessoas para opinarem, para falarem, para poder estar decidindo também sobre o trabalho, e aí a gente pensar quais são as metas que vão ficar para cada um, tendo em vista as entregas que temos que fazer até o final do ano. Então, é muito necessário, e eu vejo as pessoas fazendo metas, as pessoas, mas elas desvinculadas, inclusive, dos resultados que aquela unidade tem que ter baseado nos planejamentos estratégicos, baseado nas metas. Então, a gente precisa dar clareza para as pessoas, para que elas saibam que aquele trabalho dela estão contribuindo para chegar em algum lugar. é um momento realmente bem complexo para os gestores, porque eles precisam realmente conhecer as suas áreas para poder fazer essa mensuração, não cair nessa questão do preconceito, porque muitos acham que quem está fazendo teletrabalho está sendo premiado, e quem está vendo o presencial está sendo punido por algum motivo, então, são muitas considerações que o gestor está precisando fazer, são muitos desafios, e eu gostaria que você falasse, então, quais são esses grandes desafios que o gestor está sendo testado, digamos assim, nesse momento? Eu penso que o grande desafio é você engajar as equipes. Eu acho que esse passa pelo grande desafio, porque a gente pensar que a equipe ela é uma só, por mais que tenhamos, estejamos no espaço e no tempo distribuídos, nós, equipe, nós não somos um grupo que se juntou, e aí trazer esse senso de equipe é um grande desafio, porque mesmo distribuídos, temos que comemorar no final do ano as entregas às quais nos comprometemos. Então, engajar as equipes, e eu acho que passa por esse alinhamento com a equipe, trazer clareza para a equipe, onde precisamos chegar, como chegaremos juntos, essa comunicação de trazer a equipe sempre para dentro da questão, porque se você é parte do problema, você é parte da solução. Então, a equipe tem que estar junto na construção das soluções da própria equipe. E eu acho que a gente começa a engajar nesse lugar. E para esse engajamento acontecer, a gente precisa ter como base a confiança. então, a confiança, ela pode vir a se quebrar? Pode, mas ela tem que partir desse lugar. Eu tenho que partir do lugar de construção, do engajamento com a minha equipe na confiança, gerando um ambiente de segurança psicológica, que as pessoas possam se sentir pertencendo àquela equipe. Elas podem errar, elas podem ter dúvidas. Nós estamos aprendendo. o processo de trabalho hoje, as grandes empresas hoje são grandes escolas. Então, o trabalho é um processo de aprendizado. É esse lugar que a gente tem que considerar. Então, a gente engaja as pessoas quando a gente traz elas para pensarem e opinarem sobre as questões da própria equipe. Elas são as protagonistas. Eu acho que esse é o grande desafio. Ana, então, muito obrigada por seus esclarecimentos. Com certeza, vai ajudar muitos líderes a repensar a sua forma de liderar, a liderar melhor, não ficar com tanta ansiedade quando for liderar. Então, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje e, certamente, esse esclarecimento foi de grande ajuda para o pessoal que está nos ouvindo. Obrigada. Eu desejo a todos boa sorte nessa jornada, lembrando que a gente é um processo e que o processo é que é valioso. A gente não vai chegar, a gente nunca vai chegar num lugar, nessa questão das modalidades de trabalho, a gente está sempre caminhando, então, a gente está sempre no processo. Então, eu acho que é nesse processo de aprendizagem que a gente constrói melhores equipes. E chegamos ao fim de mais este episódio do nosso podcast. Hoje, aprendemos um pouco mais sobre teletrabalho e liderança. Você confere outros episódios abordando temas importantes da justiça do trabalho, como o Programa Trabalho Seguro e Direitos do Trabalhador lá no nosso canal. Até o próximo episódio. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho